Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora, líder empreendedora do grupo Amor da Tapoer e estou fazendo mais uma abertura de caixa para vocês da semana 23. Antes que você me pergunte, não peguei o PDA dessa semana, infelizmente foi uma semana fraca. Eu estou, como vocês sabem, comecei a ser líder faz pouco tempo, tanto é que veio meu primeiro kitzinho de integrando novos líderes nessa caixa. Então eu estou tentando focar mais em recrutamento, aí infelizmente as vendas caem um pouco. Estou tentando otimizar meu tempo, como vocês sabem, eu faço de tudo um pouquinho. Então, infelizmente eu não consegui pegar o PDA antecipado, mas no vitrine 7 estarei pegando ele em nome de Jesus. Já veio vitrine 7, depois eu folhei para vocês. Veio 1, 2, 3, 4 pacotes de vitrine, mais os guias de bolso. Para quem não conhece esses guias de bolso, é muito bom para você dar de, né, pôr seu contato aqui atrás e dar para as clientes, né, que você encontra por aí na rua. Essa aqui é minha placa, pessoal. Podem colocar lá na minha, na meu portão. Que agora, né, a gente dá oportunidade para novas pessoas, né, linda, né. Veio a caixa de arroa, 5 quilos, da linha PB. Da linha Bistrô, duas batatas palha, uma já é minha, que lindo esse amarelo, gente, bem vivo, né. Um quick shake, que já está vendido. Esse pote master instantâneo de chocolate também já está vendido. Duas eco tuppers, essas estão disponíveis para venda, de 500ml. Arredondinho, gente, dessa vez veio a de leite em pó, na outra caixa não veio, eu já fiz a minha ocorrência e é para vir depois, ó. O pedido de 315 você ganhava arredondinho de leite em pó. Linda, né, se você quer adquirir a sua também, com o pedido de 315, cadastre com a gente, feche com o Tapo Air. Vou deixar meu contato aqui abaixo, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu sou aqui de Campinas, São Paulo. Ó, talherzinho do Puff, peguei mais um conjuntinho por Arthur. Veio essa amostrinha do novo perfume da Nutrimedics, que é o Berlim. Essa espátula para terminar a coleção minha também, de utensílios da Tapo Air. Tem um descascador, também já está vendido. O brinde de agradecimento é esse descansador de facas, né, do porta-patê também. Eu peguei 5 para deixar aqui já, para dar de presentinho para as clientes. O guia de novos consultores, gente, veio, né, esse livrinho, que é que mostra passo a passo, tudo que você precisa saber. Eu vou ler ele direitinho para mim se tornar uma líder integrada. Veio esses presentinhos, acredito eu que dá para os clientes, né, fazer as reuniões. Dois descascador de cítricos, descascador, não, dois espremedores de cítricos. Veio... Veio esses daqui de medidor de café. Duas fazinhas de cereais. Um separador de gemas, não, um, dois separadores de gemas. Dois quitzinhos com duas pati-patê. Veio, então, quatro. Esse é o quitzinho de noite, entregando novos líderes. Que veio isso. Veio mais esse livro. E acredito que veio mais um pacote desse. Foi porque eu pedi só um. Veio a mais, então. Veio esses. Veio, acho que, dois. Assim. Esse é o pacote integrando novos líderes. A gente paga o valor de 32 reais, tá? Para vocês saberem e não ficarem por dentro. Você que quer ser uma nova líder. Depois que você é nomeada, né? Na assembleia que você é nomeada. Você vai ter 12 semanas para integrar novos líderes. Para ser uma líder vanguardista, né? Entrar na tabela vanguard. Ganhar muitos prêmios. E aumentar a sua equipe. E esse aqui é o primeiro kitzinho que a gente tem que adquirir. No primeiro mês da vitória. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por não ter sido, né? Uma caixona. Meu sonho é receber, tipo, 10, 15 caixas aqui em casa. De vendas tapoer. Mas vocês sabem que vendas, né? Assim, um mês às vezes está bom. Outro mês está fraco. Mas a gente tem que correr, batalhar e lutar. Porque é isso que faz você uma pessoa vitoriosa. Uma líder de sucesso. Mesmo nos baixos, você corre atrás. Você conquista. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E não esqueçam de... Que dia 6 de junho, agora quinta-feira. Vai ter... Vai ter o evento da Tapoer. 43 anos. Na Expo Dom Pedro, tá? Espero vocês lá. Grupo Amor, tá bom? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.